Onde Vim Mulher Começou agora a putaria dos amigos O magrinho que canta pra ela Caralho Vai na rola, vem na rola 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 Vai, 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 fica aí E vai ficar lá Fica na rola, fica na rola Fica na rola, fica na rola Vai, 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 fica aí E vai ficar lá Fica na rola, fica na rola É a putaria dos amigos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa aqui é a pedido A pedido A pedido Onde Vim Mulher Olha, escuta o meu papo Começou agora a putaria dos amigos O magrinho que canta pra ela Caralho Vai na rola, vem na rola 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 Vai, 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 fica aí E vai ficar lá Fica na rola, fica na rola Fica na rola, fica na rola Vai, 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 fica aí E vai ficar lá Fica na rola, fica na rola É a putaria com os amigos Adoro meu trabalho É sério